Galera, vou dar uma dica a vocês aí, agora, uma dica de um ex-aluno meu, o seu Júlio, ele criou um negócio aqui, interessante aqui, as vezes eu uso, quem não quer tirar o lameiro do carro, quem não quer tirar o lameiro do carro, para poder, para poder ter menos trabalho, até se eu poder fazer uma mocinha simples, à toa, usa um papelão, achei legal isso, eu peguei um pedacinho que eu tinha ali, mas o melhor é você pegar um papelão maior, para enrolar o papelão, aqui eu vou deixar de fino, porque ele é curto, mas achei interessante isso, chegar o lameiro para o lado, colocar ele aqui, colocou ele aqui, ele fica pressionado, não força a bordinha do paralama ou da caixa de roda aqui, e você trabalha tranquilo aqui, aí ó, precisou chegar um pouco do lado, chega ele para o lado aqui, olha que legal, eu quero trabalhar aqui agora, você chegou ele para cá, vem aqui agora, aí ó, precisou voltar lá, empurro o papelão para lá, trabalha aqui, tá, é uma bobeira, é uma, teoricamente tinha uma becerinha e tudo, mas uma becerinha, eu, às vezes eu pegava, dobrava o lameiro e colocava uma chave entre a caixa e o pneu, agora eu uso isso daqui, para mim foi uma dica assim, extremamente valiosa, uma coisinha boba, uma coisinha que eu nunca tinha pensado ao longo desses anos, e nunca tinha colocado isso em prática, então é uma coisinha que sinceramente vale a pena vocês adaptarem, tá, porque qualquer lugar é só se arrumar um pedacinho de papelão e pronto, aí ó, que beleza, tá bom? Fica essa dica aí, que não é minha, é do seu Júlio, mas vale para muita gente aí, beleza gente? Valeu!